Para registrar que o deputado reafirma que o ex-presidente Bolsonaro queria impor o estado de sítio no Brasil. Não coloque palavras na minha boca, eu não falei nada disso. Tá usando erva demais, tá queimando os neurônios já. E a deputada Glazer Hoffman dispara aqui o seu ódio contra o povo brasileiro, contra a direita, dizendo que o discurso de Bolsonaro foi tipo de um farsante do início ao fim. Uma crítica afiada da direcionada falta de apresentação de provas sobre suas alegações. Hoffman sugeriu que Bolsonaro deveria apresentar à Polícia Federal sua versão fabulosa sobre o suposto decreto de golpe. Ela argumentou que, confrontado com as provas da conspiração, o ex-presidente ficaria exposto. Deputada Glazer Hoffman, qualquer pessoa com o mínimo de QI, acho que até a Dilma consegue entender isso. Até a Dilma, quais as provas do suposto golpe na cabeça alucinada do ministro Chandão? Ah, foi encontrado um documento sem assinatura no computador de alguém lá dentro do PL, que o presidente estaria pedindo para ser decretado o estado de sítio no Brasil. O que é estado de sítio? Abra uma constituição e vejam, é golpe? Veja lá se está escrito golpe e está dizendo, não, estado de sítio é uma prerrogativa que o presidente da república tem, mas para implantar isso, tem uma votação, se for aprovado, esse pedido tem que ser assinado pelo presidente e encaminhado ao Congresso Nacional para ser votado. Aonde está o golpe? Aonde está a tentativa de golpe? Golpe é a narrativa que o consórcio do mal, Lula, Chandão e Globo Lixo, querem vender a população. Não existe golpe. Mesmo que ele tivesse assinado o papel, fosse dele, não seria golpe, porque é um artigo constitucional. O que está na constituição não é golpe. Deputada Grace Hoffman, tenha vergonha na sua cara. Golpe vocês deram para tirar o Lula da cadeia. Isso sim é golpe. Ela falou que o Bolsonaro é, abre aspas, antidemocrático, ditatorial e fascista. Deputada Grace Hoffman, indique um ato ditatorial do presidente Bolsonaro. Ele cogitou censurar a mídia, a imprensa? Nunca. Mesmo sendo massacrado pela mídia diariamente. O Lula já quer censurar. A senhora também. Ele impôs alguma coisa goela abaixo contra o povo? Não, ele deu liberdade ao povo. Quem impõe goela abaixo estão impondo agora a vacina em crianças? E mutando e querendo tirar a guarda de paz são vocês que são ditadores, que apoiam o país de ditadores como Cuba e Venezuela. Vocês têm isso na veia. Fascistas são vocês que não respeitam ninguém, não aceitam o contraditório e querem impor tudo goela abaixo. Querem controlar a mídia, querem controlar o empresário. Chamam o agronegócio de fascista. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Vocês não têm limite, fala assim, a população brasileira. Vocês não têm população, Gleice. Sai na rua você também. Sai com o teu povo. Eu já desafiei aqui a andar com o Lula pelas ruas. Anda aqui em Curitiba. Anda em qualquer lugar do Brasil. Eu duvido. O covarde do ex-presidiário não sai nas ruas. Porque ele é xingado pelo adjetivo que ele conquistou com o currículo dele. Ladrão. E o Bolsonaro anda em qualquer lugar do Brasil. Ele não tem que fechar praia nenhuma. Nada. Aonde ele vai, o povo quer abraçar, quer tirar foto. Enfim, isso ninguém vai apagar do Bolsonaro. A mídia mundial, mundial está divulgando a perseguição implacável que o presidente Bolsonaro sofre aqui pelo PT e pelo Supremo Tribunal Federal. Apoio.